Senhor Presidente, muito boa noite. Em seu nome, cumprimento todos os demais vereadores. Em nome da Cíntia, cumprimentar todos os servidores da casa. Agradecer a todos pelo trabalho, por nos assessorar e fazer com que a gente consiga atender e cobrar pela população. Cumprimentar todos que estão aqui presentes, uma satisfação recebê-los aqui na casa. A todos que estão em casa acompanhando, nosso muito obrigado. Presidente, eu gostaria hoje de falar em relação a dois temas. Eu vou iniciar falando em relação à Secretaria Municipal de Assistência Social, em relação ao que nós temos acompanhado e cobrado muito, que é toda a situação relacionada ao residencial Cidade Verde. Nós sabemos que todos os vereadores aqui desta casa têm participado ativamente de várias pautas cobrando pelo município de Cacual. E em relação a esta causa, nós, desde o ano passado, quando nós iniciamos o mandato, quando fomos surpreendidos naquela oportunidade por um comunicado por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social, me manifestei esse fim de semana até de forma precipitada naquela oportunidade, vereador Magnuson Mota. A senhora secretária de Assistência Social, doutora Michele Pavani, naquela oportunidade, nós vamos aqui na casa, atuando e aprendendo a cada dia. e naquela oportunidade, eu estava até de plantão no dia, vereador doutor Paulo Henrique, lá no meu plantão assistindo aquela live, e a gente foi surpreendido, assim como todas as famílias. Eu disse aqui na última sessão sobre a necessidade de comunicação entre secretários, vereadores, prefeitos do município, realmente, de fato, os representantes da população, deputados estaduais e todo esse contexto político que a população elege para poder representá-la. E aí a gente veio acompanhando a situação do residencial Cidade Verde, e aqui eu quero fazer uma linha do tempo, uma ordem cronológica. Em 14 de abril, eu estive acompanhado com o vereador Paulinho do Cinema, em Brasília, cobrando informações e pedindo reconsideração de todo aquele processo de seleção, que realmente analisasse, que faltavam informações administrativas, mas que as famílias não poderiam ser penalizadas. E a partir dali, o MDR, através do secretário nacional, senhor Alfredo Eduardo Santos, ele disse, Vereadores, se o Executivo entende, e tem o aval da Câmara Municipal que realmente quer o pedido de reconsideração, nós iremos analisar e possivelmente podemos considerar, sim, o que foi realizado, tirando todos os erros que teve no decorrer e prestando todas as informações. Eu vou falar acelerado, porque o tempo não para. E aí, a partir dali, nós acompanhamos todos aqueles fatos e, infelizmente, eu vou dizer isso aqui de uma forma geral na administração pública. As empresas que ganham licitação, doutor Paulo Henrique, elas pegam a obra e aí pedem o realinhamento. E aí, às vezes, o chefe de Executivo, não estou dizendo de agora, o passado ou o anterior, eles falam, não vou dar o realinhamento. Tem que analisar, porque é muito sério. A empresa abandona depois o canteiro de obra e aí depois faz um novo chamamento, tem toda uma burocracia para fazer o destrato e acaba dando o realinhamento para a empresa posterior que vai ser chamada. Não seria mais viável analisar e dar o realinhamento à empresa que já está no canteiro de obras? Isso aconteceu no residencial Cidade Verde. A empresa vinha desde o fim de 2020, pedindo realinhamento, desacelerando, e aí, em julho de 2021, ela definitivamente abandonou o canteiro de obras. E aí, por várias oportunidades, no final do ano passado, em dezembro, estivemos em Brasília e cobramos do MDR. E ele disse, a responsabilidade agora é da Caixa. É importante se dizer para a população que eram quatro entes envolvidos no residencial Cidade Verde. Prefeitura Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Caixa Econômica, MDR, do Governo Federal, e a empresa Rezecom. A Rezecom abandonou, a Caixa Econômica tem que fazer o destrato, tem que abrir um novo processo, e aí nós começamos a cobrar. E em janeiro desse ano, nós estivemos lá no dia 7 de janeiro, com o prefeito Fúria, em Porto Velho, e a Caixa Econômica se comprometeu que até o final do primeiro trimestre, ou seja, essa semana, faria todos os procedimentos necessários para poder habilitar empresas, enviar carta-convite e fazer o processo de chamamento. E a Caixa tem me respondido documentos que a coisa está andando, aonde eu quero chegar. Me manifestei num grupo interno específico que tem, em relação a uma manifestação que inventaram. Inventaram, não precisava daquilo. Eu estive lá sim, fui um único vereador que estive lá, porque os vereadores falaram, não vou lá naquela pataia caiada não, não precisa daquilo, nós temos centros informados aqui. Eu falei, eu vou lá para não dizer que a Câmara Municipal não está cobrando por essas famílias. Mas não que eu apoiei aquele ato. Eu fui lá para prestar satisfação a pessoas que não participam de rede social. Falei, ó, tem aqui documentos que provam que a Câmara Municipal de Vereadores, os vereadores estão cobrando por vocês. Então, algumas situações têm que ser revistas. Tem situações que estão desnecessárias. Tinha famílias reclamando que não tinha transporte, que não tinha ônibus, como é que ia lá no manifesto, eu vou perder meu direito. Não precisa disso não, gente, pelo amor de Deus. Vamos ter mais sabedoria nas coisas. Quero partir aqui, presidente, para falar em relação, mais uma vez, nesses três minutos, em relação à nossa saúde. Nós estivemos, na última semana, no dia 24 de março, em uma reunião provocada pela Frente Parlamentar de Vereadores, onde tinham mais de 50 vereadores. E ficamos das 10 da manhã até as 4 da tarde, ininterrupto, confrontando o secretário estadual de Saúde, Fernando Máximo, que foi desmentido por várias oportunidades, chamado até de mentiroso, por um vereador de Montenegro. E eu fico assustado. População de Cacual, população de Rondônia. Em nenhum momento, na fala do secretário estadual de Saúde, ele fala em olhar para os hospitais regionais do estado de Rondônia. Mostrei foto, mostrei consultas, pedi de cirurgia eletiva, desde 2019, quando o governo entrou no mandato, em nenhum momento ele diz, vereador, nós estamos trabalhando para que isso possa ser mudado. Sabe qual que é a intenção desse atual governo, das pessoas que estão à frente do governo? De cada vez mais sucatear os hospitais regionais no estado de Rondônia. População, olha que absurdo. A administração pública é continuidade. No governo anterior a este, havia um planejamento de polo de saúde em Cacual de Macrorregião 2, de Rondônia. E agora esse atual governo, ele quer desfazer, já desfez. Esses hospitais euro aqui, regional, é cadeira velha, tudo quebrada. Gente, eu tenho certeza que esses vereadores e vereadores de outros municípios, receberam esse fim de semana, uma chuva de mensagens e de vídeos, de pessoas deitadas no chão dentro do euro, de macas sem colchão, as costas da pessoa, pareciam aquelas, aquelas grelhas assim, que a pessoa tem aquelas grelhas na cama, e as costas tudo marcadas, uma pessoa que sofreu, e não me venha falar, que é questão ambulatorial, que é responsabilidade de município. Essa era uma questão de urgência e emergência, uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito, chocou-se contra uma capivara em uma via, e a pessoa chegou lá para ser atendida. E ficou das 21 horas, até as 23h30, deitada no chão, deitada em uma maca sem colchão, isso é uma vergonha. E aí, esse secretário, ele quer fazer o quê, presidente? Ele quer colocar o recurso, essa foi a fala dele, dentro dos municípios, para que os municípios recebam o recurso e contrate profissionais, através de empresas terceirizadas, olha a palavra, terceirizada. Peço um minuto para concluir, presidente. Terceirizada. Cadê os concursos públicos? O que vocês querem fazer com a saúde pública nesse Estado? E aqui já fica a minha cobrança ao prefeito Fúria. Prefeito, planejamento para realizar concursos públicos em Cacoal. Daqui a pouco, vai ficar igual a situação do Estado. Concurso público. As pessoas estão aguardando concursos públicos. Para com esse negócio de fazer teste seletivo. É teste seletivo para lá, é teste seletivo para cá, é terceirização para lá. Vereador, peço a palavra, se V. Exª permitir. Por favor, vereador, por favor. É só cumprimentando o seu discurso, estive junto, a presença com você, acompanhando ali no Euro, e também lá em Porto Velho, nessa demanda. E a dificuldade grande que nós temos hoje é porque é um jogo. O município joga para o Estado. Chega a ser vergonhoso. E o Estado joga para o município. E acabando, quem está sofrendo são os pacientes. Não é o município, não é o Estado, não é os políticos, mas é vergonhoso. Aquela cena que eu vi lá no Euro, realmente, as pessoas estão deixando a desejar seu papel de trabalho e usando a politicagem. Isso é vergonhoso. Obrigado, companheiro, pela contribuição. É uma vergonha os nossos deputados estaduais, alguns deles, talvez não na totalidade, ficar correndo atrás de tchau poeira. Mentira de tchau poeira! Não deu conta de fazer o tchau poeira! Sabe o que aconteceu com esse tchau poeira? Era para ser executado de forma direta, pelo DR. O DR está tudo sucateado, igual os hospitais. Tudo sucateado. E aí falamos assim, não damos conta, vamos mandar o dinheiro para o convênio para as prefeituras e as prefeituras fazem licitação, porque aí talvez acontece. Então, população, analise, avalie. Eu estava ali agora, já recebi mais uma mensagem de uma pessoa que sofreu um acidente no fim de semana e está em casa. Acabou de arrumar um trabalho. E sabe com o que ela está preocupada? Ela está no período de experiência e está com a perna fraturada. Será que demora, vereador? Aqui eu quero transmitir a pergunta para os nossos deputados estaduais. Será que demora, deputados estaduais, fazer a cirurgia desse paciente? Será que demora, secretário estadual de saúde, Fernando Más? Será que demora, governador? Tira o pé do chão, revolucione a saúde de Rondônia. Obrigado, presidente.